A imagem de uma câmera de um estabelecimento comercial mostra o momento em que a colisão aconteceu. A condutora da motocicleta, uma jovem de 20 anos, estava cruzando a avenida quando o veículo que ocasionou o acidente invade a preferencial e a colisão acontece. Um motorista que estava passando pelo local flagrou a vítima sendo amparada por comerciantes após a batida. Horas após o acidente, ainda era possível ver os destroços da motocicleta espalhados pelo local. A nossa equipe foi acionada com a informação de que houve um automoto ali no cruzamento. Chegando lá, a equipe se deparou com uma vítima do sexo feminino, 20 anos, com escoriações membros superiores e inferiores, cuja principal lesão foi a laceração no seu pé direito. Chegando no local, ela já estava sendo atendida pela população ali? Isso, estava sendo amparada por terceiros. Assim que a nossa equipe chegou, iniciou o atendimento e, posteriormente, recebeu o apoio do médico do SAMU. A gente não teve informações sobre o veículo, pois no momento que chegou, a gente estava atendendo a vítima e ficou pela parte da PM. Nós estamos aqui no local onde o acidente aconteceu. De acordo com informações de populares que prestaram os primeiros socorros à condutora da motocicleta, ela estava atravessando a avenida, o semáforo estava aberto, quando, ao cruzar esse local, ela foi atingida por um veículo que teria avançado a preferencial. Com o impacto da batida, ela chegou a cair, teve uma fratura exposta, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa de Paranavaí. No local, existe sinalização, mas nem essa sinalização está sendo suficiente para coibir esses acidentes que têm acontecido aqui. Bastante prudência, principalmente no horário de pique, que é entrada de serviço, saída. Eles costumam furar bastante o sinaleiro, né? Você acha que esses acidentes acontecem também um pouco por conta da má sinalização aqui? Isso, uma sinalização, uma lombada resolveria bastante, perto do semáforo, essas coisas, para eles não furarem, né? Pararem de furar um pouco o semáforo.